Vamos lá então, rapidinho? Ó, carnaval tá aí, sexta-feira o carnaval tá aí. E você lembra qual foi a música de sucesso do carnaval retrasado? A música era essa daqui, ó. Vamos tocar pra vocês. Viu? Essa é a música do Lepo Lepo. E aí, todo mundo perdeu casa, carro, banco levou o carro. E aí, o ano passado, a música de carnaval, qual foi? Foi essa daqui. Pedindo lá que desculpa que o pessoal vai se tolsa, que vai escutar essa música, que eu fico, é mais acelerado, sabe? Mas é a música que eu tô protestando, porque antigamente, na época do Cruzeiro... A música da Moriçoca. A Moriçoca foi sucesso no carnaval ano passado, e aí veio o Zika, o Zika vírus, o Deng, né? E a Moriçoca, soca, soca, soca... E aí, ferrou. Veio tudo isso aí. E agora, a música do carnaval deste ano, 2016. Qual a música será? Vai, Doreen, mostra seu poder. Let's go! Música do carnaval 2016, vai ser essa daqui, ó. Varedão zangado, grave tá batendo, médio tá lutado, com a deda tá doendo. Pega a metralhadora. Metralhadora? Tô com medo então, hein? Tchau. Tchau.